Já chamamos para o primeiro passo Eduardo Silva Pereira, CTG Sentinela da Querência A Cidade da Querência A Cidade da Querência E já chamamos para o seu primeiro passo Eduardo Luiz de Andrade Gansepete Araju E já chamamos para o primeiro passo 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 A apresentação de Eduardo Silva Pereira CTG Sentinela da Querência E Eduardo Luiz de Andrade Gansepete Araju